Garotos Escondem o que mais querem Que eu seja outra entre outras iguais São sempre os mesmos sonhos De quantidade e tamanho Garotos fazem tudo igual E quase nunca chegam ao fim Talvez você seja melhor que os outros Talvez quem sabe goste de mim São sempre os mesmos sonhos De quantidade e tamanho Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Garotos fazem tudo igual E quase nunca chegam ao fim Talvez você seja melhor que os outros Talvez quem sabe goste de mim São sempre os mesmos sonhos De quantidade e tamanho De quantidade e tamanho Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Garotos perdem tempo pensando Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Qualquer truque contra a emoção Garotos perdem tempo pensando Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção 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 Qualquer truque contra a emoção